Eu tenho tanto para lhe falar E não há nada para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o meu amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você É grande o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Obrigado.